Música Olá a todos e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou trazer mais um regresso às aulas que eu sei que vocês adoram estes tipos de vídeos portanto hoje o vídeo que eu vou trazer são 4 looks diferentes para as aulas para então iniciar os looks para a escola que eu escolhi eu decidi ir para um primeiro look que é um pouco mais cute eu para este look utilizei boy fun jeans eles são super amorosos eu acho que ficam super bem no rabiós admito que aquele ladinho tem alguns kilinhos a mais deste verão então ele assenta mesmo bem no meu rabo eu acho que fica muito cute e depois também estou a utilizar um top da Shein e um lacinho que a Beatriz me deu por acaso nos meus anos que é vermelho-vermelhão que é a lei da H&M portanto eu acho que este conjunto funciona super bem eu nunca, mas nunca o tinha utilizado antes eu nunca tinha experimentado esta junção até porque estas calças eu comprei-as no inverno e nunca tinha-as usado no verão como vocês sabem este tempo agora no verão está meio maluco portanto eu quis utilizar um top fresco mas umas calças que me tapasse um bocadinho mais para não ficar com frio portanto eu acho que o look ficou super cute e vocês agora já vão vê-lo antes de continuar se vocês então quiserem saber de onde é que são as peças vocês vão ter tudo na caixa de descrição se eu não conseguir encontrar exatamente igual eu vou tentar procurar peças que sejam mais ou menos parecidas se vocês quiserem na mesma porque eu sei que vocês sempre gostam de alguma peça ou outra e nem sempre conseguimos arranjar ainda em loja portanto eu vou tentar uma imagem para tentar encontrar o mais perto possível à peça original portanto para este segundo look eu decidi ir para uns calções super confortáveis mas eu gosto muito deles eu tenho que admitir que eu uso e abuso esses calções agora no verão eu acho que eles são super confortáveis no sentido que eles também não mostram assim as bordinhas do rabo há muitas pessoas que gostam de usar aqueles calções curtinhos como mostram um bocadinho demasiado para o meu gosto portanto eu acho que aqueles calções que vocês vão agora ver são mesmo no ponto são confortáveis são um bocadinho baggies eu acho que são super trendy e o que ficou bem também com os calções foi também não é bem uma camisola é que ele é tipo uma suete mas é material de casaco e eu acho que está super na moda pois tem aquele lucinho grande em frente e eu acho que as cores funcionam super bem é aquele verde mais clarinho eu acho que até eu até digo que é verde caca se vocês estão a me entender porque é um verde não é verde água mas não é verde forte é um verde tipo eslavado e eu acho que funciona super bem com este look portanto eu acho que este look é um look mais casual um look mais confortável e depois utilizei aqueles ténis que vocês veem que estão imensos que são de strada e vários cada vez que eu os utilizo vocês perguntam sempre onde é que são portanto eu acho que este look funciona super bem para o terceiro look decidi fazer uma coisa um pouco mais girly e obviamente que este look é para um dia que estiver bem calor já disseram que nós vamos ter verão até outubro até já há gente a dizer que nós vamos ter verão até dezembro vamos a ver malta mas este look é um look para um dia assim mais calorado para um dia que está cheio de calor e eu acho que este vestido é super cute o amarelo com as bolinhas lá está eu este ano decidi escolher uns looks um pouco mais cutes para vocês não sei porque eu estava nessa vibe e depois é um casaco de gangue porque eu acho que por muito calor esteja às vezes à frica mas para a sombra quando passa aquele vintinho eu acho que aquele casaco de gangue completa o look totalmente portanto eu acho que funciona super bem e novamente utilizar os meus ténis que eu nem referi no look do início que eu comprei na Feira da Ladra em Lisboa portanto vocês não devem conseguir encontrar mas pronto há muitas opções desses ténis eles nesse caso são umas alustares falsas vocês conseguem comprar as verdadeiras ou até conseguem comprar em imitações na poluna, beska com tudo eu uma vez estava a passear na Feira da Ladra e encontrei aqueles ténis o meu número por 5€ já que não havia mais nenhum portanto comprei e adoro aqueles ténis tenho a certeza que eles ficam que vocês também o adoram e que fica bem com todos os looks agora para o verão para este último look eu decidi ir ali buscar para os tomboys que eu tenho aí por trás do canal eu acho também um look mais trendy mais quirky um pouco mais esportivo eu admito que a primeira vez que eu utilizei este look em Lisboa eu senti-me que dava um bocadinho nas vistas diga-me assim estava um bocadinho nervosa porque não identificava tanto com o estilo mas eu gostava muito desse tipo de estilo mas eu utilizei umas calças bem florescentes que dão bem nas vistas amarelas um topzinho pequenino que é da NABLA e depois um casa kit que eu adoro utilizo para tudo eu acho que fica bem com todo o tipo de fato de trem portanto eu acho que é um look mesmo trendy acho que é um look mais tomboyas e eu acho que funciona super bem para aquelas pessoas que querem ser mais esportivas para aquelas pessoas que têm aquele estilo mais descontraído mas gostam-se de cuidar da mesma mas pronto vocês têm de ver o look não se esqueçam está tudo na descrição para vocês saberem as peças eu espero muito que vocês tenham gostado gostar deste vídeo eu vou tentar prometo tentar pôr mais vídeos de regressas às aulas eu sei que vocês adoram este tipo de vídeos e nós estamos mesmo quase na época de regressas às aulas portanto tenho de ser agora a botar os vídeos para vocês malta não se esqueçam de subscrever ao canal que é muito importante para mim não se esqueçam de dar um grande gosto aqui no vídeo se vocês querem mais vídeos de regressas às aulas não se esqueçam de pôr um grande like aqui no vídeo e não se esqueçam de seguir também no meu Instagram porque vocês já sabem quando eu não estou por cá eu estou por lá um beijinho muito grande e vejo-vos no próximo vídeo tchau tchau